Um dos principais jogos dessa rodada do campeonato uruguaio será nesta quarta-feira entre Danúbio e Penharol. Às 15 horas, horário de Brasília, gente. Jogão de bola. Hoje, hein? Ao lado do Nacional, o Danúbio é outro time que ainda não foi superado na competição. Por conta disso, a equipe aparece na terceira colocação e pode até mesmo retornar à ponta. Mas precisa de uma combinação de resultados. Vale citar que dos sete jogos disputados até o momento, o Danúbio disputou cinco em casa. Foram quatro vitórias e um empate. O Penharol é um dos principais times do momento no Uruguai. O time aparece na quarta colocação com 14 pontos e vem em alta. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante nesse clausura, o Carbonero disputou três partidas com duas vitórias e uma derrota. Então, gente, jogão de bola. Hoje, agora, daqui a pouco, às 15 horas, Danúbio e Penharol. Jogo pela primeira divisão do Uruguai. Tá bom? Então acompanhem comigo aqui no canal Mão na Taça. E não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar seu like e se inscrever no canal. para eu continuar produzindo muito mais conteúdo para vocês. Mão na Taça, canal da galera. Até lá, então.